Com uma proposta educativa e que valoriza a produção de atores, produtores e artistas locais dos mais variados gêneros e linguagens. O Cinema Sesc é uma janela de oportunidades para produções audiovisuais que não tem a mesma visibilidade do cinema comercial tradicional, promovendo a integração e a valorização social. Hoje eu converso com o Davi Coelho, ele é analista de cultura do Sesc. Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho de como é que nasce o Cinema Sesc, o que ele quer dizer para a gente, para a nossa sociedade, o que ele traz. As ações de audiovisual no Sesc, elas sempre aconteceram, mas a gente não tinha uma sala de exibição própria. O Sesc tem teatro, tem vários equipamentos culturais, mas não tinha ainda a sala de cinema. Então a sala de cinema é um projeto muito antigo e que finalmente inaugurou esse ano, a gente inaugurou no finalzinho de fevereiro. Então a programação está sendo montada ainda estudando um pouco o público, os melhores horários, as melhores opções, mas a gente já está percebendo uma adesão muito boa do público que frequenta ali o Sesc Del Doro, aquela unidade. A gente tem, por exemplo, o restaurante lá, então na hora do almoço, as pessoas que estão lá frequentando a unidade têm sessões nesse horário, na hora de meio-dia, meio-dia e meia, então é bem legal. É bem legal. E aí a gente está falando aqui desse momento, dessa ação nas férias, que são os filmes maranhenses. Como é que nasce também essa proposta e como é que foi o critério aí que vocês escolheram os filmes, esse entra, esse não entra na programação? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Luísa, duas coisas. A programação é montada a partir de filmes que são licenciados pelo Sesc, né? Só que muitos pais, muitas pessoas que frequentam lá falam que as crianças não têm tanta opção nas férias, né, de lazer. Então a gente montou uma programação infantil muito forte, né? Muitas animações, filmes brasileiros, né, pra atender esse público infantil. A gente teve uma sessão especial, que teve carrinho de pipoca, teve uma mediação educativa muito interessante. Os personagens dos filmes, uma empresa fez fantoches desses personagens, as crianças interagiram. Foi muito legal, né? E agora já pro finalzinho do mês a gente tem uma mostra específica, né, só de realizadores maranhenses, que é a mostra Maranhão Cinema Negro. Então são dez filmes que a gente selecionou. E são filmes que giram em torno de temáticas culturais, né, étnicas também. Então são filmes muito interessantes, que vão falar culturalmente do que acontece em São Luís, no Maranhão também, né? Acho muito interessante a gente priorizar o Cinema Sesc como um espaço onde os realizadores locais, eles possam também ter seus filmes exibidos, né? Isso é uma meta muito forte da gente, né? E é a Sétima Arte trazendo aí cultura, educação, tudo em um só lugar, né? Aí vocês também vão realizar a oficina, não é isso? De montagem, montagem e roteiro? É isso, montagem e roteiro. Eu queria saber também como é que nasce essa oficina e quem pode participar dela? É aberta, não é? Como é que as pessoas fazem? Então, a oficina de roteiro e montagem, ela vai ser ministrada pelo cineasta e professor Clementino Júnior, né? Ele tem uma vasta experiência no audiovisual brasileiro, super competente, né? E a procura foi muito grande. As inscrições foram feitas aí pelo site, né? Através de formulário. E o público é público geral. Não só pessoas que trabalham diretamente com o audiovisual, mas qualquer pessoa interessada pode participar, né? Essa é uma demanda muito forte também, né? Por cursos de roteiro, cursos de montagem. Então, a gente teve uma procura bem grande, mais de 80 inscritos já nessa oficina, né? E aí vai acontecer agora no finalzinho do mês, dia 25 e 26. Legal, legal. 24, 25 e 26, perdão. 24, 25 e 26. Como ele falou, não tem mais vaga, gente. Mas tem vaga pra assistir ainda a sessão? Como é que as pessoas de casa fazem? É só chegar no Sesc? É gratuito? Fala pra gente essas informações. Tá. Pra assistir os filmes, a gente tá com a programação no site do Sesc, né? Que é sescma.com.br e também no Instagram, que é sescma, sescmaranhão. Então, lá você vai encontrar a programação do cinema, né? Pra chegar você na unidade Sesc Deodoro, né? Você se apresenta dizendo que vai ao cinema, que você vai ter sua entrada liberada lá, né? A amostra, ela vai acontecer às 18 horas. Então, é uma bateria de curtas, a partir das 18, e no final, alguns realizadores vão estar lá pra conversar com a gente, falar sobre esses filmes, trocar uma ideia com o público que vai estar presente. Então, vai ser bem legal, né? E aí, só pra gente finalizar, o cinema Sesc vai até sexta-feira agora? Ainda dá tempo das pessoas curtirem um pouquinho? Com certeza. As sessões acontecem todos os dias, quartas, quintas e sextas, né? As quartas, quintas e sextas, nas sessões da faixa do meio-dia, né? Que é essa do almoço, que o comerciário, né? O trabalhador lá de bem, serviço e turismo, que é o nosso público-alvo, né? Eles se encontram lá, então eles assistem os filmes. Mas também é aberto público geral, claro, né? Com as sessões de meio-dia e 18 horas, né? Esses filmes todos giram em torno de temáticas brasileiras, né? São filmes brasileiros, selecionados. Então, com certeza, toda vez que você for visitar o Cinema Sesc, você vai ter uma surpresa diferente. Ana, eu volto com você. Tchau, tchau. 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 Tchau.